MENSAGEM DO CÉU Queridos do meu coração, vamos falar aqui sobre equações. As pessoas têm uma dificuldade de compreender por que eu trato as vidas como equações. E aí muitas pessoas que estão ouvindo isso, que me pediram a base bíblica. Eu quero base bíblica de que as nossas vidas são equações. Opa! Vamos lá, queridos, vamos lá. Equação é uma expressão algébrica, ela contém uma igualdade. E ela foi criada para ajudar as pessoas a encontrarem soluções para problemas do qual um dos números é desconhecido. Tá bom? Então quando eu trato com vocês acerca da nossa vida ser uma equação e o eterno ser um grande matemático, é porque nós temos valores desconhecidos na nossa equação. Nós não temos a compreensão clara dos valores aos quais nós estamos coligados. Aquilo que está, que faz parte da nossa vida, mas nós não temos entendimento, nós não temos conhecimento, nós não temos posse, nós não temos posse dessa informação, tá bom? Então o que acontece, queridos? Hoje tudo no mundo, tudo que move esse mundo, o mundo embora ele não se mova, não é? Ele está, segundo as escrituras, o mundo está suspenso sobre o nada, sobre o vazio, não é? É o que está escrito, é o que está escrito e não tem abalos, ele será abalado, mas ele não foi criado para ter abalos, tá bom? A terra vai cambalear como um bêbado, mas ela não foi criada para isso, não é? E todos esses regentes da terra, eles trabalham com a matemática. Então nós vamos ter a matemática financeira, nós temos a matemática social, matemática das mídias, matemática das redes sociais, matemática das construções, matemática hoje das emoções, ou seja, as pessoas pegam os seus gostos, não é? Aquilo que você gosta. Então uma própria máquina de inteligência artificial, ela observa quais são os seus gostos e aí, a partir disso, elas podem te oferecer produtos para que possam resultar em recursos financeiros, para que possam agregar as equações de pessoas dominantes desse mundo tenebroso, tá bom, queridos? Então, toda a sua vida, a minha vida, ela constitui-se em matemática. Um homem se une a uma mulher e esse um mais um vai resultar numa quantidade resultante dessas duas equações unidas no número de filhos. Número de filhos. Você é regido por uma quantia financeira, um número financeiro que você recebe para a sua provisão, que te classifica socialmente, dentro da equação social, que resume a vida de uma pessoa à quantidade dos valores a ela agregados, valores esses estipulados também em números. Você é um número, meu querido, minha querida. Eu não sei como você não percebeu isso, não é? Mas você, para este mundo, você é um número, você é um número. E aí acontece que você tem um número de RG, você tem um número de CPF, não é verdade? É importante que você tenha esse entendimento. Tudo na Terra é regido por equações. Inclusive, queridos do meu coração, não poderá ocorrer as questões... Enquanto o número de salvos, o número de salvos não for conquistado, nós não temos como o Mashiach voltar. Não temos como ver a volta do Mashiach. É uma equação que tem que fechar. Ela tem que fechar e ter um resultante. Então, eu, somado a você, somado ao meu marido, somado a outras pessoas, somado a outras pessoas no mundo inteiro, e esses números somados uns aos outros, eu não posso ter uma incógnita. Eu tenho de ter somado todos os números para dar o resultado que o Eterna aguarda. O tempo é numérico. Nós medimos o tempo. O tempo, ele está medido numa complexidade que nós não podemos compreender, porque o tempo é quântico. O tempo, ele pode estar passando nas horas a quantidade de tempo que você, desde que nasceu, era dessa maneira, Mas o tempo real que ele está correndo, o curso do tempo hoje, é diferente do curso do tempo. As vibrações quânticas do planeta mudaram. Nós não temos mais uma frequência do planeta como nós tínhamos anteriormente. A frequência aumentou e tudo aqui em cima está acelerado. É importante que você entenda que existem regências sobre as nossas vidas que são desconhecidas. E nós precisamos compreender quando a nossa equação, ela pode ser desequilibrada. A nossa equação pode ser desequilibrada quando eu tenho um encontro com uma pessoa que ela suga, suga os meus números. Ou seja, eu tenho uma quantidade de... Qual é a equação que o Eterno tem para a vida dos seus filhos? O Eterno tem uma equação simbiótica. Ou seja, eu dou, mas eu recebo. O Eterno não quer que nós sejamos deficitários. Então, por exemplo, eu preciso de uma quantidade de números sete. Eu não tenho essa quantidade. Mas o meu marido tem vários números setes, mas não tem números três. Eu tenho uma quantidade de números três, porque dentro dessa equivalência, não importa o valor que é mais elevado. Importa que a equação chegue ao seu equilíbrio. Então, não importa se eu dou nove para o meu marido e recebo três. Não existe isso com relação ao Eterno. A quantidade que eu doei, não existe isso, viu, queridos? Por isso que, para o Eterno, a doação da viúva pobre, ali, da viúva paupérrima, ela tinha um valor muito maior do que daquelas pessoas que faziam doações volumosas. O Eterno não quantifica a quantidade, o valor quantitativo das questões. Ele quantifica a intensidade desta doação. Então, eu posso doar um número três com muito mais valor do que alguém que me doa o número nove. Eu não sei se eu consegui explicar isso claramente para vocês. Então, o valor que aquela moedinha, não é? Uma moedinha que não tem praticamente valor algum em Israel, o valor daquela moedinha para Mashiach Yeshua, para o Eterno que habitava nele na sua plenitude, era maior do que a doação volumosa daqueles homens que iam colocando sacos de dinheiro com moedas quanto menor possível para ficar caindo bastante tempo dentro da Tzedakah. Tá bom, queridos? Então, é importante você compreender, você que diz, céu, eu não tenho nada para oferecer. Muitas vezes, a sua oração, a sua oração, ela vai contabilizar como uma doação maior do que pessoas que possam fazer coisas maiores, mas a intensidade desta doação não é tão grande, tão volumosa, quanto a intensidade da oração que uma pessoa pode exercer. Tá bom, queridos? Então, as nossas equações, elas podem ser afetadas pelas orações. As orações têm um peso dentro da equação, e eu vou falar sobre isso, como as nossas equações são complexas, nossas equações são complexas, nossas equações são duais, todas as nossas equações são duais. A nossa equação consiste em medida e peso, medida e peso. A minha equação, a sua equação, ela consiste apenas em medida e peso, ela é dual, a medida da nossa equação, ela vai ser colocada como altura, e essa altura depende da proximidade que nós temos do eterno. É uma medida espiritual. Mas a outra medida, que é o peso, é uma medida das nossas ações sobre a terra dos viventes. Esse peso que nós exercemos, qual é o peso da sua vida? O peso que você exerce sobre a terra hoje? Então, se a sua equação fosse removida da terra, quantas pessoas ela afetaria? Quais pessoas ela afetaria? Esse é o peso que você tem para interagir com outras equações, ou seja, outras equações agregadas a você. À medida que você cresce espiritualmente, você tem um crescimento espiritual, maior será o seu peso sobre a terra. À medida que você cresce na medida do eterno, mais você vai ter um peso, ou seja, o eterno vai confiar cada vez mais pessoas para a sua vida. E quanto mais pessoas estiverem unidas em amor, o peso de todas essas pessoas na terra, ele é amplificado. Isso para o bem e para o mal. Vou dar um exemplo positivo, tá bom, queridos? Vamos dar um exemplo positivo. Nós estávamos aqui com um problema sério com relação à minha filha do coração. Ela saiu, estava aqui, teve problemas para o Rio de Janeiro e tudo mais, mas aí houve uma mobilização das pessoas em intercessão. Uma outra pessoa já se prontificou, falou, olha, vem para a minha casa. Não é? Outras pessoas aqui já falaram, olha, manda ela voltar para cá, a gente vai estar recebendo ela novamente aqui. Então, assim, isso mostrou para mim, me trouxe um conforto de que o peso da nossa unidade, ele é capaz de promover o quê? Segurança. O peso da nossa unidade é capaz de promover segurança. Mas, queridos, ai daquele que estiver sozinho, aquele que estiver sozinho. Queridos, nós temos situações, vou dar outro exemplo, vou dar outro exemplo, não é? Eu tive um problema com uma criança, que eu tenho como uma neta, não é? E aí o que aconteceu? Eu, naquele momento, eu pedi uma direção eterna, o que eu deveria fazer, procurei a Rávila. A Rávila, ela não é uma pessoa da área médica, clínica, não é isso, mas ela tem conhecimento com vários profissionais de saúde, e ela prontamente encontrou uma pessoa que me orientou, um medicamento adequado, uma pomadinha, nada de tomar, nada de... Para que a minha neta pudesse ser recuperada. Claro que nós oramos, nós ungimos, nós fizemos primeiro a porção de elevação, do crescimento para o alto, da estatura. Mas, depois, nós temos de trazer um peso, um peso de valência similar, para que nós possamos também tratar da pessoa aqui em um ambiente terreno, queridos, no ambiente que nós estamos. E quando foi à noite, eu já vi a minha neta completamente restaurada, eu vi que aquela solução era adequada. Mas, queridos, as pessoas que estão sozinhas, elas não conseguem, não têm movimento. As equações delas não movimentam nada. Elas são pessoas que só movimentam mal. Elas movimentam, sim. Movimenta o peso da fofoca, movimenta o peso do ódio, movimenta o peso da desconfiança. São pessoas que movimentam as pessoas para o medo, para não serem edificadas, para não se unirem. São pessoas que dividem. Por isso, o Eterno tem um peso também com relação a essas pessoas. Elisão odeia as pessoas que dividem os irmãos. Está bom, queridos? Eu quero tratar com vocês algumas coisas muito importantes, muito importantes. Eu acredito que todos vocês vão lembrar de um juízo que veio sobre um rei. Em Daniel, nós estudamos no curso de Daniel. Faço o curso de Daniel. É importante. Daniel 2, versículo 24, diz o seguinte, Então, da parte do Eterno foi enviada uma mão que traçou essa escritura na parede, versículo 25. Essa, pois, é a escritura que se traçou. Meni, meni, taquel parzin. 26. Esta é a interpretação daquilo. Meni, contou o teu Deus, o reino e deu cabo dele. 27. Taquel, pesado, foste na balança e achado em falta, medido e pesado. Pérez, dividido foi teu reino e dado aos persas. A nossa equação, ela é medida, queridos. Se você não tiver com uma equação com a medida correta para o alto, você não vai poder receber, ainda que o Eterno queira muito te abençoar, você não vai poder receber o peso que é determinado para você nesta terra. Existem, claro, pessoas que sabem trabalhar com a magia, que sabem trabalhar com a feitiçaria e que vão fazer com que as coisas ocorram aqui na terra, mas essas coisas não vão durar. Elas vão ser passadas para outras pessoas que as mereçam. Essa medida e peso, a medida e peso, a medida que a altura, a estatura que produz um peso sobre a terra é que faz com que esse peso venha para o juízo. Vamos lá, Gênesis 15, 16. Na quarta geração, retornarão para cá, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. Ou seja, existiam outros povos, outros povos ali, que a medida da iniquidade já estava cheia, mas faltava um povo. A medida dos amorreus ainda não tinha sido enchida. O Eterno não podia exercer o juízo e ia demorar 400 anos para a medida da iniquidade deles encherem. O Eterno não vai intervir, queridos. Ele não vai intervir como ele fez em Nínive. Ele não vai intervir. Ele não intervém. Alguma coisa aconteceu em Nínive que nós não compreendemos. Nós não compreendemos. Havia alguma coisa ali com relação a Nínive diferente de muitas nações. O Eterno se compadeceu dos ninivitas. Aquela geração, posteriormente, foram condenados, julgados e condenados. Foi totalmente destruída, não é? Nós estamos estudando isso em Chaiarro. Mas, queridos, enquanto não se encher a medida da iniquidade, o Eterno não deixa que o juízo seja exercido. Será oferecida a pessoa ainda a condição de que ela venha naquele período e tome consciência dos seus atos e mude de vida. A execução de alguém só ocorrerá quando o Eterno determinar que aquela medida de iniquidade foi cheia. E quando ele determinar o mal sobre uma terra, todos os que estiverem na terra receberão a mesma sentença. Não importa se existem pessoas boas no meio daquelas pessoas. por isso foi necessário retirar a vida de Lot da sua família de lá. Não tinha como impedir que o mal viesse sobre aquele lugar. Os justos, queridos, pessoas justas que têm um grande peso de justiça, eles se der justos de estiverem numa cidade. Existe a possibilidade do Eterno adiar a sentença. Existe a possibilidade de ser adiada a uma sentença. É importante que você tenha entendimento sobre isso. Tá bom? Provérbios, Mishlei 20.10 Dois pesos e duas medidas uma e outra são abomináveis. O Eterno ele quer que nós tenhamos a compreensão matemática das nossas equações. Eu não posso ter uma situação matemática para mim e uma situação matemática para o meu esposo. Eu vou compartilhar com vocês algo. Eu até comecei a falar com meu marido hoje ele está ouvindo mas eu quero compartilhar aqui publicamente. Eu não consegui compartilhar com ele. Queridos, eu sempre olho os bolsos das calças. Sempre eu olho os bolsos das calças e sempre tem algum papelzinho no bolso do meu marido escondidinho. Não é? Aí eu lavo justamente as calças que são escuras e com camisas escuras com coisas escuras e aí fica aquele confete dentro da máquina de lavar. Não é? sempre tem algum papelzinho escondido lá dentro. Não é? E nem sempre nós estamos num bom dia. Nem sempre nós estamos num bom dia. E houve um dia desses que eu peguei aquela coisa na máquina e eu falei meu salvador eu olhei os bolsos e ficou com certeza alguma coisinha algum dos bolsos ou foi no bolso de trás ou foi no bolsinho pequeno. Eu não vi e estava todo aquele confete dentro da máquina de lavar e eu na hora que olhei aquilo eu fiquei muito triste. Tinha algumas camisas novas algumas coisas eu fiquei muito triste porque vai ter que escovar tudo aquilo dando para mim o tempo que eu tenho de equacionar que ninguém sabe como eu vivo queridos ninguém sabe exceto quem nos acompanha de perto sabe como nós vivemos mas a maior parte das pessoas não sabem como nós vivemos não tem noção do modo que nós vivemos nós não temos empregados ou empregada ou sei lá o que nós temos que cuidar da nossa casa cuidar da nossa alimentação cuidar de todas as coisas que vocês não tem noção não importa isso não é mérito humano nós não queremos reconhecimento humano não é mas só o eterno sabe como nós vivemos e quando eu vi aqueles confetes dentro da máquina eu fiquei muito triste muito triste e aí eu fui retirar as roupas depois de seca e para minha surpresa aquele papel estava no bolso de trás da minha calça que é algo que nunca aconteceu nunca aconteceu mas naquele momento a rua ministrou meu coração dizendo não se apresse no seu julgamento não se apresse no seu julgamento e eu fiquei muito triste por ter pensado que mais uma vez algum papelzinho tinha passado no bolso do meu marido mais uma vez e quando na verdade eu é que tinha feito aquilo aquilo havia acontecido por minha causa eu havia enchido de confetinhos brancos a máquina de lavar as roupas do meu marido as minhas roupas escuras eu havia feito aquilo então queridos nós não podemos ter dois pesos e duas medidas eu estou dando um exemplo simples um exemplo simples de algo que nós precisamos ter a compreensão que coisas que nos irritam nós também podemos fazer nós também podemos errar nós também podemos esquecer de olhar um dos bolsos da nossa calça e foi tão interessante queridos que quando um papelzinho é dissolvido na máquina não sobra quase nada do papelzinho no meu caso ele estava enfiado nas costuras eu nunca vi isso era assim é para você saber quem é o autor dos confetes não é e o eterno trabalhou muito no meu coração sobre isso e é importante que você tenha sempre parcimônia com relação a equação das pessoas eu realmente quero ser melhor a cada dia na minha vida tá bom não que eu brigue com meu marido fale olha de novo está aqui você deixou o negócio no bolso eu não faço isso mas eu fico triste quando acontece alguma coisa como essa não é nós procuramos nos ajudar uns aos outros aqui para a gente poder coacionar a nossa vida de uma maneira produtiva e crescente na direção do eterno continuamente e o peso queridos que vai ser atribuído a nós não é da nossa conta eu não tenho poder de atribuir a minha valência só o eterno pode fazer isso como eu sei a valência que eu tenho à medida das pessoas que são entregues nas minhas mãos à medida das pessoas que forem entregues nas minhas mãos essa é a valência que eu possuo essa é é como o eterno me mede você tem capacidade no seu tronco de segurar um ramo Mashiach e Yeshua é a maior valência que existe soberana sobre todo homem nele estão alicerçados todos os ramos salvos todos os enxertos e todos os ramos naturais Yeshua tem uma valência positiva acima de qualquer ser humano ele tem um nome acima de todo homem por quê? porque nele estão arraigadas as equações de toda a humanidade dos salvos nele está arraigada ele tem uma equação polivalente ele recebeu um peso uma valência nessa terra que nenhum homem conseguiu e nenhum homem conseguirá ninguém é maior que Yeshua o que ele faz por mim e se você tiver a noção de que a sua equação pesa sobre a equação dele continuamente cada vento na sua vida balança o galho e cada vento na sua vida afeta o tronco de modo direto e este tronco luta por você para que você não seja arrancado esse tronco ele segura esse ramo para que o ramo não seja quebrado então eu gostaria muito que você compreendesse o que é a sua equação na vida de Yeshua porque você pode não valorizar o tronco mas o tronco nunca vai deixar de saber o peso que você tem e eu quero ser o menos pesada para Yeshua possível mas ele tem me sustentado continuamente Baruch Hashem em todo o tempo Kadosh Baruch Hu bendito seja o teu nome o eterno construiu a terra matematicamente Iov 30 versículo 4 um exemplo tá queridos o próprio eterno falando onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra dízimo se tens conhecimento quem pôs medidas se é que tu sabes vou pedir para o meu marido um help aqui quem estabeleceu sobre ela o cordel ou seja queridos olha só quem pôs as medidas se é que tu sabes você não sabe querido você não sabe querida minha com quais medidas a terra foi estabelecida você não tem como saber eu não tenho como saber eu não estava lá só tem um que sabe Mashiach Yeshua sabe toda matemática com que o eterno deseja apresentar para nós os seus segredos ocultos e um dia um dia ele vai mostrar isso para mim para você para que nós nos envergonhemos de muitas coisas o desejo do eterno para minha vida e para sua vida está em Efésios 4 13 até que todos cheguemos a unidade da imuná e do pleno conhecimento do filho de Elohim o filho do eterno a perfeita varonilidade e a medida da estatura da plenitude do Mashiach o eterno quer tratar comigo e com você espiritualmente é o que eu estou tentando explicar para você queridos você não pode alterar a sua equação em peso você não pode alterar a sua equação em peso eu não posso alterar minha equação em peso o peso da minha equação só o eterno pode determinar porque ele não tem dupla medida ele tem medidas corretas ele estabeleceu a terra ele fez todas as coisas da maneira dele queridos essas pessoas que querem enriquecer elas querem sei lá o que que elas querem viu queridos é só esse mundo eu quero uma casa eu quero uma mulher eu quero marido eu quero são pessoas carnais queridos são pessoas carnais elas só pensam em peso 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 não é à toa que está todo mundo engordando nesse mundo todo mundo está engordando porque só pensa em peso 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 eu quero isso eu quero aquilo eu quero aquilo outro eu quero aquilo outro eu quero eu quero eu quero eu quero marido eu quero uma mulher eu quero uma casa eu quero um carro eu quero emprego eu quero 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 querem coisas que não podem Não podem ter Como essas pessoas podem ter? Elas podem ter se houver intercessores Se alguém começar a interceder O eterno pode pegar a equação Qual é o seu peso? Qual a sua valência? Dependendo da sua valência Você vai ter como dar Você vai ter como mudar a equação dessas pessoas Você vai ter uma ação dativa Mas a maior parte mesmo que nós podemos fazer É orar, pedir ao eterno Nós temos deficiência da equação na área de saúde Nós temos deficiência da equação Em várias áreas, queridos Nas suas emoções Enfim, há deficiências nas equações Que são necessárias outras equações Se posicionarem naquele lugar Mas essa equação deficiente A gente pode ter eficiência em outras áreas Lembrem-se Alguém que doa o número 1 Alguém que doa o número 1 Tem tanta valência como quem doa o número 9, queridos O que nós não podemos é ser zero na vida dos outros Ou pior Menos 1 a menos 9 Um pai e uma mãe Normalmente são completamente dativos Eles precisam De cuidar, zelar A equação dos pais é totalmente alterada A emoção, a espiritualidade e a física dos pais São dativos Eles são doadores Mas o eterno, quando nós somos doadores Faz com que cresça a nossa equação em estatura, queridos O negócio é muito louco Compreender isso É uma loucura É uma loucura Quando nós somos verdadeiramente doadores Nós queremos doar Quando um filho nasce Nós queremos doar para aquele filho E aí o que acontece? Pelo fato de nós sermos doadores A nossa estatura cresce A nossa estatura cresce espiritualmente E logo a nossa valência vai crescer E as bênçãos virão Por isso que muitos pais falam Olha, eu estava com um problema financeiro Aí nasceu meu primeiro filho E as coisas melhoraram Olha, eu estava com esse Nasceu meu segundo filho E as coisas mudaram Normalmente essa doação Normalmente essa doação que o casal unido O casal tem que se unir pelo filho E o casal unido pelo filho cresce espiritualmente Então a valência de peso virá sobre a família O peso virá sobre a família como bênção sobre a terra O desejo do eterno A nossa preocupação é só buscar o reino e a sua justiça As demais coisas serão acrescentadas Você não pode acrescentar bens a sua vida Eu não posso acrescentar bens a minha vida Eu tenho de crescer para o alto Mas eu não posso crescer para o alto Com intenção de receber bens nessa vida A minha medida vai ser prejudicada Porque a avareza Há avareza no meu coração Só você pode medir Por que você serve o eterno? Eu me surpreendo com tudo que ele faz por mim Eu me surpreendo grandemente Porque não há intenção em mim O meu bem O meu galardão para mim Sempre será ele A presença dele, a amizade dele Que excede o meu entendimento O eterno é diferente O eterno é diferente Romanos Eu passei para o meu marido esse texto Romanos 8 Versículo 37 Em todas essas coisas Porém somos mais que vencedores Por meio daquele que nos amou Desculpa 38 Porque eu estou bem certo Que nem a morte, nem a vida Nem anjos, nem principados Nem as coisas do presente Nem do por vir Nem poderes Nem altura, nem profundidade Nem qualquer outra criatura Poderá nos separar do amor Do eterno Que está no Mashiach Exu a nosso Senhor Ele está tratando de criaturas De criaturas Criaturas que eu não vejo Você não vê Mas que podem desestabilizar A tua equação Nós temos Shedem Nós temos Shedem Que lutam Nós temos anjos Malachim do maligno Que lutam por nós Pelas nossas almas E nós vamos ter ajuda Sobrenatural dos Malachim Para vencermos Para vencermos E dar ura a Kodesh Nós não estamos órfãos Sozinhos Nós A nossa equação Não pode ser desequilibrada Por esses poderes Mas eles vão tentar Desequilibrar a nossa equação Principalmente no que tange A nossa estatura espiritual Uma estatura espiritual Conquistada Não pode ser removida Mas pode ser curvada E quando eu curvo Eu deixo de estar no lugar Que eu deveria estar Se eu me curvar espiritualmente Eu deixo de ter A altura adequada Para receber as coisas Que eu necessito Para a minha guerra Aqui neste mundo tenebroso É isso que eles querem fazer conosco Querem nos curvar Por isso o servo do Senhor Permanecerá em pé Para que a sua estatura Não seja afetada E as bênçãos Não lhes sejam removidas Hashem é diferente Efésios 3,17 Assim habite o machia Em vosso coração Pelemuná Estando arraigados Alicerçados em amor Afim de poderes compreender Como todos os Kedoshim Todos os santos Qual é a largura Comprimento Altura E profundidade Esses são os alicerces Do eterno O eterno é quadrangular Nós somos Biangulares Nós não temos Quadrangularidade O eterno é quadrangular Ele tem Ele tem Não somente Largura Ele não tem Apenas comprimento Ele não tem Apenas altura Ele tem Profundidade E não se fala De peso Porque o eterno Realmente Queridos Esse mundo Esse mundo Nada tem a oferecer O eterno Modifica os nossos Pesos na terra Mas ele mesmo Não pode ser pesado Não há iniquidade Nele E ele quer que nós Compreendamos Compreendamos Qual é a sua largura Qual é o seu Comprimento Qual é a altura Qual é a profundidade E só assim Nós vamos poder Compreender o amor De machia Que excede Todo entendimento Para que Nós sejamos tomados Em toda a plenitude De Hashem Esse é o tema Da próxima aula Que nós vamos estar Tratando sobre equações Como conhecer Ao eterno Em largura Comprimento Altura E profundidade Hoje eu quero falar Da sua equação Queridos Nós sabemos Quando a nossa equação Sai do lugar Porque nós Por exemplo Quando você vai dar Uma carona Para alguém A pessoa pergunta Você está indo Para tal lugar Nós sabemos Que nós não podemos Mudar o curso Nossa rota Ou nós vamos Nos expor Um ambiente Onde nós Para nós É desconhecido Nós não Nós não Damos carona Para uma pessoa Para um lugar Que nós não Sabemos ir Nós sabemos Fazer isso Muito bem Quando é carona Mas nós fazemos Isso muito mal Quando nos aventuramos Com a nossa equação Em campos desconhecidos Que são oferecidos Que são oferecidos Que são oferecidos Por pessoas estranhas A palavra de Hashem Como está a sua equação Como está a sua estatura Como está o seu peso Medido pesado E achado como Meu querido e minha querida Que o eterno Fale fortemente Ao seu coração A importância De você compreender Que ele É o único Que pode corrigir A sua equação Para que você Possa conhecer Com a sua boa Perfeita e agradável Vontade A segunda aula Sobre equações Nós vamos falar Da equação de Hashem Como ele é dativo Como ele entranha Em afetos misericordiosos A nossa equação Para nos susterem Em pé Ele faz isso Queridos Ele se faz De coluna Por mim E por você E nós vamos compreender Isso melhor Na sexta-feira Tá bom queridos Amados Deixa eu orar Senão o Urochikai Entra atrasado Vamos orar Senhor nosso Pai Em nome de Exu Nosso Mashi Nos ensina A ser aqueles Que equilibram A equação Os dos outros Que nós Possamos sustentar Pai querido As pessoas Que nós amamos Que nos são caras E preciosas Diante do Senhor Nos ajude Bondoso de Israel E cumprimos a nossa porção Na terra dos viventes E tenhamos nós Porque somos teus E dependemos Completamente de ti Em nome de Exu Nosso Mashi Que assim seja Querido meu Querida minha Beijos no seu coração Fiquem na xalão Do nosso Pai Hoje tem reunião De oração Estaremos juntos Aí intercedendo Equilibrando as equações Por meio do nosso amor E da intercessão Sexta-feira Nós vamos falar um pouco Sobre a Shem Sobre as suas medidas Não é? Ele é maravilhoso Ele é maravilhoso Eu amo E eu espero de todo coração Que você o ame também Mensagem do céu Tchau Tchau